Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você também gosta, você tá no lugar certo. Vamos falar de pão? Quem vai fazer pão? Vamos começar com o hashtag vou fazer pão ou então vou comer pão. Quem já fez pão e vai comer pão, põe hashtag vou comer pão. Quem vai fazer pão, coloca hashtag vou fazer pão. Hoje eu vou responder uma dúvida da Lu. Essa dúvida é super comum, super recorrente e tem muito, muito assunto a respeito dela. Porque no pão de fermentação natural, como vocês sabem, são várias as possibilidades. Não existe uma lei, uma regra absoluta. A principal é o seguinte, seu fermento tem que estar forte, certo? Se seu fermento estiver fraco, cara, você não vai conseguir fazer um pão com tanto sucesso, né? Você pode até conseguir fazer um pão legal, gostoso, mas se o seu fermento estiver forte, aí você vai fazer um pão top. Se você também seguir um processo bacana, respeitar sua massa, respeitar a temperatura ambiente, respeitar todos os outros fatores, certo? O fermento é forte e vai te possibilitar ter uma chance maior de sucesso. Mas uma grande regra do pão de fermentação natural, um fermento forte. Com esse pensamento, a gente vai começar essa live de hoje. Oi, Ana, amo seus pães. Obrigada! Estou começando a fazer agora e estou tendo algumas dificuldades. Antes de começar a fazer o pão, você refresca o fermento? Alimenta o levain e deixe descansar por 8 horas e só depois disso inicia o pão? Ou você pode fazer direto com o levain que está na geladeira? Eu acho que mesmo as pessoas que já têm a manha disso, que já sabem fazer o pão, já têm um pouco mais de familiaridade, eu acho que a gente conversar um pouco sobre o fermento é muito importante. Primeira coisa que a gente tem que saber e considerar, o fermento é uma colônia simbiótica de seres vivos, de bactérias e de leveduras. Então o fermento é vivo, o fermento natural é vivo. Então quando eu guardo o meu fermento natural na geladeira, o que eu faço? Eu não mato ele, eu adormeço a galera que mora nele. Então pensem comigo, se eu adormeço essa galera, se eu deixo essa galera preguiçosa, alguns vão morrer porque não vão aguentar a temperatura fria e elas vão ficar com fome porque eles vão ficar na geladeira. É legal eu fazer um pão com o fermento que acabou de sair da geladeira? A gente não faz pão com o fermento que estava na geladeira. Por quê? Porque ele está fraco, simples assim. Ela pergunta assim, ela fala assim, ó, eu alimento o levain e deixo descansar 8 horas e só depois disso inicio o pão, ou eu posso fazer direto com o levain que está na geladeira? Olha, 8 horas, dependendo da forma que se alimenta seu levain, você sim pode fazer pão. Dependendo da forma que você alimenta seu levain, 8 horas já passou muito tempo. Então tem isso também, tem a questão da geladeira, né, que ele está dormente, que não é legal fazer pão com o fermento que está lento, que está preguiçoso, com a galerinha lá que está dormindo, isso não é legal. E não é legal eu fazer pão com um fermento que já passou do tempo. Ele passou do pico de fermentação. 8 horas, por exemplo, se eu alimento o meu fermento na proporção 1, 2, 2, 8 horas é muito tempo. Ele normalmente fica pronto em 4 horas, tem vez 3 horas, no máximo 5. Então se eu deixo passar 8 horas para fazer um pão com esse fermento, o pão também não vai ficar muito legal. O meu fermento vai ter passado do pico, vai estar muito mais ácido do que o normal. E a acidez desse fermento vai causar muitas consequências na minha massa, certo? A acidez é legal, mas a acidez em excesso não é legal. Então isso é um dos pontos. Outro ponto, quando o meu fermento passa do tempo, ele enfraquece, porque a galera cresceu, cresceu, fortaleceu, fortaleceu, ficou em alta atividade, e aí ele passa do ponto, aí a galera começa a morrer, porque a comida acaba, né? Então a galera volta a enfraquecer. Eu gosto de falar que é a mesma coisa, assim, de você dar um monte de comida, né? Para uma pessoa que está morrendo de fome, aí a pessoa vai se fortalecer ali com aquela comida, aí você vai ficar mais dois dias sem dar comida para a pessoa. Imagina, daqui a dois dias a pessoa vai estar com fome de novo, então ela vai enfraquecer. Quando a gente não come direito, a gente fica fraco, o fermento também fica fraco. Então a gente não pode alimentar um fermento pouquinho, de vez em quando, tipo, deixar ele na geladeira um tempo, tirar, ah, agora eu vou fazer pão, então só vou dar uma farinha, uma água para esse fermento, vou deixar crescer e vou fazer pão. Isso é alimentar pouco. Se você fizer isso, o seu pão não vai ficar como ele poderia ficar, tá bom? Se você alimentasse o seu fermento até ele ficar bem forte. Quais são as minhas recomendações para você usar um fermento que morou na geladeira por um tempo? Como que a gente faz, então, para fortalecer o nosso fermento natural depois que ele ficou na geladeira? O primeiro mito, né, que eu quero quebrar é o seguinte, é difícil a gente matar um fermento. Então mesmo que ele fique lá na geladeira por um bom tempo, lá dois meses, três meses, é difícil ele morrer. Ele pode morrer, mas se a colônia estava estável e saudável, você consegue reviver esse fermento. Mas eu gosto, para isso, né, para eu saber que eu vou conseguir fazer isso, eu normalmente alimento o meu fermento muito bem, com farinhas de boa qualidade, especialmente farinhas orgânicas, farinhas de procedência conhecida, farinhas com alto teor de proteína. Tem fermento meu que eu alimento com farinha integral. Então, considerando isso, considerando que eu cuido muito da água que eu alimento o meu fermento, eu não dou qualquer água para o meu fermento, eu dou água filtrada, né, e que eu sei que não tem muitos sais, tá, e que eu sei que não é uma água básica. Eu dou água para o meu fermento que eu sei que fortalece o meu fermento. Então, considerando a alimentação dele, eu guardo na geladeira uma quantidade de isca maior, tá. Então, quando eu sei que eu vou deixar meu fermento lá, por exemplo, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, eu guardo lá 250 gramas de fermento bem forte na geladeira, porque eu sei que quando eu voltar, independente de, se for daqui a dois meses, se for daqui a três meses, eu vou conseguir reviver esse fermento. Não reviver, mas eu vou conseguir ativar a galerinha do Levan. Outro ponto, o pote que eu guardo meu fermento na geladeira tem que ser um pote limpo, muito bem limpo. Não precisa ser esterilizado, cheio de frescura, mas tem que ser um pote que eu só uso para guardar meu fermento, porque assim ele não contamina, tá bom? E, se eu vou deixar meu fermento muito tempo na geladeira, então, eu prefiro deixar a geladeira mais fria, porque quando a geladeira fica mais fria, o fermento dura mais tempo, por razões óbvias. Então, assim, esses são os cuidados que eu tenho na hora de guardar o fermento. E quando eu quero acordar, galera, o que que eu faço? Eu vou tirar esse fermento da geladeira, óbvio, e vou deixar ele descansar, vou deixar ele chegar na temperatura ambiente. Ele tá geladaço, né? Então a galera tá lá dormindo, com preguiça, um monte morreu e um monte que tá lá dormindo. Tá tudo adormecido lá, as bactérias e as leveduras. E aí, quando eu deixo esse fermento chegar na temperatura ambiente, ele vai esquentando. E, à medida que ele vai esquentando, a galera começa a acordar. E aí, a galera vai acordando e isso é ótimo, porque a galera vai, então, ficar mais ativa. Então, quando o meu fermento começar a dar sinaizinhos de vida, se ele não der sinal de vida em três horas, já tira uma boa isca e começa a alimentar. Mas, a partir do momento que você perceber que ele tá diferente do jeito que ele tava na geladeira, ele deu umas bolinhas e tal, falou, ó, tá vivo. Aí, você vai tirar uma isca. Na proporção que você normalmente alimenta seu fermento, não tira uma isca muito pequena, tá? Eu recomendo usar uma isca 1-2-2, que é 50% de fermento em relação à farinha, beleza? E a água? Vai ser um fermento mais líquido. O fermento mais líquido favorece a atividade enzimática, favorece a fermentação. E a isca é grande. 50% é uma bela de uma isca, beleza? Eu não vou diluir esse fermento que ficou guardado muito. Eu vou diluir ele só um pouco. Então, eu vou ter uma isca maior pra trabalhar. E aí, eu vou dar farinha que ele esteja acostumado, que, no caso, vai ser a melhor farinha que eu tiver disponível. E a melhor farinha que eu tiver disponível é a farinha que eu achar que seja a melhor pro meu fermento. Na minha experiência, farinhas integrais, farinhas orgânicas, no caso de farinhas brancas, farinhas com alto teor de proteína, como as farinhas italianas, as farinhas do Aletínco Stagione, por exemplo, a Manitoba, que tem 14% de proteína, a Superiori, que tem 13%, né? A Pizza Napoletana, que tem 12%. Essas farinhas são fortes. Essas farinhas são ótimas pro fermento natural. Mas não necessariamente essas farinhas. Se você não tem acesso a essas farinhas, você pode usar, por exemplo, a farinha Mirella Orgânica. Ela é uma farinha branca com 10% de proteína. Muito boa farinha. E meu fermento branco adora essa farinha. Então, muitas vezes, eu alimento meu fermento com a Mirella Orgânica. O importante é você pensar que a comida que você dá pro seu fermento vai ajudar a fortalecer o seu fermento. Não acredito que qualquer farinha faz isso. Você pode até fazer uma comparação. Pega uma farinha, tipo, ruinzinha, bem baratinha, que você compra. Eu não vou citar marcas. Pega a mais barata que você achar, branca, bem processada, bem branquinha, né? Bem industrializada. E pega uma farinha orgânica de boa qualidade. Dá um pouco pra um fermento e põe num potinho. Dá um pouco da outra e põe num potinho. E você vai ver qual das duas vai fazer um fermento fermentar mais rápido. Muito provavelmente vai ser a farinha de melhor qualidade, a farinha orgânica, a farinha de maior percentual de proteína. Reforço que isso é importante, sim. A gente vê pessoas falando, ai, usa qualquer farinha. Usa farinha que couber no seu bolso. Concordo. Use a farinha que couber no seu bolso. Mas considere que a farinha que você conseguir comprar, vamos dizer assim, compre a melhor farinha que você conseguir para fortalecer o seu fermento. Beleza? Considerando que o fermento são seres vivos. Quando a gente tá doente, o médico manda a gente comer direito. Primeira coisa que o médico fala é assim, você se alimenta bem? Não é? A mesma coisa o fermento. Você quer um fermento forte? Alimente o bem. Então você vai fazer o seguinte, vai voltando, você vai pegar sua isca de um, alimentar com duas partes de farinha, duas partes de água, farinha boa. E aí você vai marcar o tempo. Você vai marcar lá na jarrinha, onde tá o fermento que você acabou de alimentar. Você vai colocar esse fermento num lugar que esteja mais ou menos lá com 25, 26 graus, seria o ideal. E você vai marcar o tempo que ele vai demorar. Vamos dizer que você sabe que o tempo do seu fermento bombástico, fortão, é de 4 horas. Em 4 horas você sabe que seu fermento forte triplica de tamanho. Então o que você vai fazer? Você vai marcar o tempo, daqui a 4 horas você vai olhar o seu fermento. Muito provavelmente, se ele ficou guardado durante 3 semanas, ele não vai triplicar de tamanho em 4 horas. Mas ele pode triplicar de tamanho em 6 horas, em 7 horas. Aí você vai falar, mas ele triplicou, então ele tá bom. Aí eu vou te falar, não senhora, ou não senhor, ele não tá bom. Ele demorou demais a triplicar de tamanho. O tempo dele é 4 horas e ele triplicou em 6 ou 7. Então adivinha, seu fermento está lento, seu fermento tá fraco. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma isca desse fermento, antes dele cair, e você vai alimentar de novo. Você vai pegar uma isca dele, vai colocar metade da quantidade de farinha de fermento, aí você vai colocar a mesma quantidade de água e de farinha, ou seja, 1, 2, 2. E aí você vai alimentar de novo essa nova isca. Muito provavelmente, na segunda alimentação, o seu fermento vai triplicar de tamanho em menos tempo. Então ao invés de demorar 6, 7 horas, se ele demorou 6 ou 7 horas na primeira alimentação, ele vai demorar tipo 5 horas, 5 horas e meia. Aí você vai perceber que ele tá fortalecendo. Aí você vai fazer pão com ele? Se o seu fermento triplica em 4 horas, se você fizer pão com o seu fermento que triplicou em 5, 6 horas, ele ainda tá fraco, certo? Então o que você vai fazer antes de fazer pão? Você vai alimentar de novo. Você vai pegar uma isca desse fermento aí, que triplicou em mais ou menos 6 horas, e você vai alimentar de novo. E aí, muito provavelmente, depois do terceiro ciclo de alimentação, o seu fermento já vai estar legal pra você fazer o fermento da sua massa. Por que eu tô falando isso? Porque o fermento da massa é em maior quantidade. Quando eu faço essas ativações, logo que eu tiro o meu fermento da geladeira, eu uso pouquinho fermento, pouquinho água e pouquinho farinha, pra eu não desperdiçar ingredientes, porque ou eu não gosto de jogar levã fora, eu não gosto de jogar farinha fora, e água também não. Então eu sempre uso iscas pequenas, eu pego 10 gramas de fermento, aí eu uso 20 gramas de água, 20 gramas de farinha, entendeu? Ou então 5 gramas de fermento, 10 de água, 10 de farinha, pra ter só um pouquinho nesses ciclos de ativação, de construção do fermento. E aí, quando ele tá bombando, aí eu falo, beleza, agora eu vou fazer o meu fermento da massa em maior quantidade. Então, a gente tem que respeitar o tempo do nosso fermento. Na fermentação natural, a gente tem que respeitar o tempo de tudo, né? A fermentação natural é igual a vida, assim, eu acho, porque é uma das poucas coisas hoje que a gente não consegue acelerar. A gente tem que esperar, a gente tem que respeitar. E isso é muito legal. Se eu tô fazendo um pão que é 100% fermentado naturalmente, e se eu uso, por exemplo, 20% de levã na minha receita, eu posso até tentar apressar um pouquinho, eu posso colocar uma água um pouco mais morna. Mas, cara, eu não consigo fazer muita coisa, eu tenho que esperar o tempo de tudo, eu tenho que respeitar os tempos pra eu conseguir um pão delicioso, saudável, nutritivo, bonito, né? Bem fermentado. Não adianta eu querer acelerar as coisas, entendeu? É assim que eu faço para reativar um fermento que ficou guardado muito tempo na minha geladeira. Ah, mas tem outro jeito de fazer isso? O melhor jeito é você dar pro seu fermento aquilo que ele precisa. que é nutrição, que é tempo, pra galera acordar, pra galera se multiplicar, pra você construir com esse fermento o seu próximo pão ou seus próximos pães. Ana, comprei uma farinha italiana Petra. Você já usou? Tem alguma dica pra trabalhar com ela? Ah, que legal, menina! Eu não pusei a Petra totalmente, só 100% Petra, não. Mas, cara, você pode misturar. Se você não tá acostumada com ela, se você nunca usou, o que é que eu faço? Eu gosto de misturar. Eu gosto de pegar ela e misturar com a Superiore. Então, experimenta. Se você já usou a Superiore, eu acho uma boa mistura, Petra com a Superiore. Mas eu acho que você tem que ver o que é que fica melhor pra você. Eu também não sei a receita que você usa, né? Se você tem uma receita base, eu sei que cada hora você faz pão com uma receita. Mas ela é uma farinha maravilhosa, tá? Eu só nunca usei ela 100% num pão. Tá bom? Essa questão de triplicar em tantas horas. É considerando qual proporção? Então, nem é proporção, Lucas. O que que acontece? Cada fermento tem uma característica. Tem fermento que não triplica, mas é um fermento maravilhoso. É um fermento que faz belos pães, que ele apenas duplica, por exemplo. Eu tenho um fermento até que normalmente ele não triplica. Ele duplica, quase triplica, mas não triplica. E ele faz pães maravilhosos. Normalmente, assim, um fermento que é... Tô falando na minha experiência. Um fermento que é menos hidratado, ele cresce um pouco menos, tá? Do que um fermento que é mais hidratado, que tem mais água. Você não vai preocupar muito, tipo assim... Ah, seu fermento só vai ser bom se ele triplicar? Não. Seu fermento pode duplicar e ser maravilhoso. Você tem que entender como funciona o seu fermento. E a proporção também vai depender, assim... A proporção vai dar o tempo, né? Por quê? Vou te falar o seguinte. Na minha experiência, o meu fermento de farinha branca, quando ele está saudável e quando a temperatura está média, de mais ou menos 25 graus, ele triplica em mais ou menos 4 horas, 3 horas e meia, ou até 4 horas e meia, entendeu? Mas isso é o meu fermento no meu ambiente, numa temperatura específica, com a hidratação específica, com a farinha específica. Se eu dou uma farinha diferente, o tempo dele muda. Se o tempo está mais frio, o tempo dele muda. Se o tempo está mais quente, o tempo do meu fermento muda. Então, assim, não tem uma regra básica. Tem uma regra, sim. É o seu fermento. Você fala assim, o meu fermento faz belos pães. Quando ele triplica em 4 horas, quando é alimentado na proporção 2-4-4, que é 1-2-2. Por exemplo, não se preocupe muito do seu fermento triplicar para ele ser um bom fermento. Preocupe-se em o seu fermento duplicar ou triplicar no tempo dele, nas proporções que você normalmente alimenta e que você já sabe que o seu pão sai bom e fermenta legal. Fez sentido? Meu fermento está na geladeira e está subindo, Alessandra. Então, ele depende, né? Se você alimenta seu fermento e guarda ele direto na geladeira, e sua geladeira não é uma geladeira muito fria, ele vai crescer na geladeira. Por quê? Porque a geladeira não vai bloquear a fermentação dele. Ela vai reduzir a velocidade da atividade enzimática do fermento. Se a sua geladeira estiver bem fria, tipo, abaixo de 3 graus, mais ou menos, aí você vai conseguir bloquear essa atividade, né? E ele quase não fermenta. Mas se ela estiver, por exemplo, a 7 graus, aí o seu fermento vai fermentar mais lentamente. Então, ele vai crescer, mesmo que demore um pouco mais. Tá bom? Mas não significa que ele está bombástico, fortão. Significa que ele está fermentando lentamente. Então, quando você tira esse fermento, você ainda precisa reconstruir a galera, fortalecer a galera, para fazer o fermento da sua massa, para você ter um pão que cresça bem e que fermente legal. A Xará gostou mais 50%. É porque, gente, o que acontece? O pão 100% integral vai ter, assim, ele vai ser um pão mais ácido, ele vai ter um gosto mais, assim, em inglês a gente fala funky. É um gosto mais terroso, é um gosto mais, sabe, de mato mesmo, né? E, cara, ele é mais pesado, porque a farinha integral, ela não tem tanto glúten, ela não é uma farinha específica para desenvolver glúten de massa, ela não tem tanta proteína apropriada para o desenvolvimento de glúten. E, como ela tem, né, o grão inteiro, e tem a casca moída e tal, justamente por isso, ela tem um monte de faquinhas nela, né, que são consideradas lâminas, micro-lâminas, que vão destruir ou desfavorecer a rede de glúten, desfavorecer a formação da rede de glúten. Então, um pão 100% integral, ele não vai ficar tão leve quanto um pão 50% integral, porque o 50% integral tem a farinha que vai promover, né, a formação da rede de glúten de uma forma mais adequada, porque ela é uma farinha que tem as proteínas necessárias para a formação adequada da rede de glúten. E ele também tem a farinha integral que vai dar o sabor e vai trazer os aspectos mais nutritivos para o pão. Então, assim, em termos de sabor, eu acho que o pão de 50% de farinha integral é um pão mais saboroso e com uma textura mais gostosa de comer mesmo. Ele é mais macio, ele tem um miolo mais aberto, tem uma casca mais fina. Então, eu acho que é bem por isso. Mas isso vai de gosto. Tem gente que prefere o 100% integral, pesadão, tijolão, às vezes, né? Não significa que ele tem que ficar um tijolão, não. Mas, às vezes, fica. Se você não sabe lidar direito com a farinha, 100% integral. E outra coisa que a gente não considera muito, muita gente não considera, o nosso corpo também vai preferir um pão que não é 100% integral. Um pão 100% integral pode causar um certo desconforto na digestão. Mesmo sendo um pão de fermentação natural. Pra quem não é acostumado a consumir pães 100% integrais. Então, se você só come pão branco e aí hoje você fala, ah, a partir de agora eu só vou comer pão 100% integral, mesmo ele sendo de fermentação natural, o seu intestino vai dar uma sentida, o seu estômago vai dar uma sentida. Então, a recomendação, na verdade, é você ir aumentando o percentual de farinha integral do seu pão. Tanto pra você acostumar a lidar com os efeitos colaterais da farinha integral no pão, quanto no seu corpo. Entendeu? Fermento mais líquido ou mais sólido determinam a acidez? Não determina, mas, vamos dizer, não só a questão dele ser líquido, mas a farinha que você usa. Então, assim, vamos dizer que um fermento mais líquido tem uma atividade enzimática maior, fermenta mais rápido. Mas, se você usa farinha branca nesse fermento, a farinha branca, 100% branca, vai favorecer o desenvolvimento de bactérias que fazem o sabor do seu fermento ser mais lático. Se você alimentar um fermento líquido com centeio, o centeio vai promover o desenvolvimento de bactérias que favorecem o sabor mais ácido. São chamadas bactérias heterofermentativas. A farinha branca favorece o desenvolvimento das bactérias homofermentativas, que são bactérias que promovem um sabor mais lático. Por quê? Porque elas produzem, elas têm um byproduct dela, eu não sei falar isso em português, mas o resultado da digestão da farinha em bactérias homofermentativas é o ácido lático. E as bactérias heterofermentativas que estão lá na farinha de centeio, na farinha integral, que crescem com mais facilidade num ambiente que tem mais farinha integral de centeio, são bactérias que promovem o ácido acético, que é tipo o vinagre, que dá o sabor ácido. Isso é, vamos dizer, isso é o que acontece normalmente, tá? Então, não necessariamente a hidratação só vai fazer seu fermento ficar mais ácido ou menos ácido, mas é o tipo de farinha usada e a hidratação também vai fazer diferença, tá bom? E quando triplicou, tirei pra fazer pão. Foi guardado e ao alimentar numa próxima, demora demais a crescer. Depende do tempo que você deixa na geladeira. Se você deixar seu fermento uma semana na geladeira, ele vai demorar mais a crescer. Mas se você deixar ele um dia ou dois, ele provavelmente vai, na segunda alimentação, já vai estar pronto pra fazer o levantar massa. Vai depender do tempo que ele ficou adormecido na geladeira e como foi também esse processo de alimentação e de acondicionamento na geladeira. Porque às vezes você deixou ele passar do pico e guardou. Quando ele passa do pico e você guarda, aí ele vai estar mais fraco também, entendeu? Então isso tudo tem a ver, tá? Levan Bombadão, gente. Hashtag de hoje. Levan Bombadão. Obrigada, pessoal. Valeu demais. E até a próxima live. Tchau.